O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi criado em 1936 com o objetivo principal de retratar o Brasil através das informações recolhidas. Ou seja, os profissionais do IBGE buscam dados como, por exemplo, se as vagas de emprego estão aumentando ou diminuindo, custos de produtos básicos e por aí vai, em cidades selecionadas. Em Dayatuba, os técnicos do IBGE estão coletando dados desde março deste ano para começar a formulação do Censo Demográfico de 2020, que vai ser realizado a partir do dia 1º de agosto de 2020. O Censo mede a densidade populacional e traz as condições socioeconômicas em todas as cidades do país. Em Dayatuba pertence a agência do IBGE de Itu, que também atende as cidades de Salto, Cabreúva, Porto Feliz e Elias Fausto. Os técnicos vão visitar casas para poder realizar a divisão dos setores operacionais durante esse tempo de pesquisa que já começou com os testes. Todos os profissionais envolvidos trabalham uniformizados e com crachá de identificação. Para mais informações, ligue no 0800 721 8181.